Nesse vídeo a gente vai falar sobre os desafios que encontramos ao escolher o minimalismo como nosso estilo de vida e como lidar com esses desafios, conseguir superá-los para poder viver plenamente o estilo de vida que escolhemos para nós. Oi, eu sou a Lady Ramos, escolhi o estilo de vida minimalista para viver já tem mais de 5 anos, vivo muito feliz, mas passei por vários desafios, eu ranqueei aqui 7 desafios mais comuns de quem escolhe esse estilo de vida, que eles vão acontecer em algum momento, você vai passar por eles e formas de você lidar com eles e superá-los de uma forma mais tranquila através da minha experiência com eles. Eu sei que ter só o que é necessário e eliminar tudo aquilo que pode travar a sua vida, o seu desenvolvimento pessoal é um grande desafio. É importante saber lidar com esses desafios porque senão você pode desistir de escolher de viver esse estilo de vida. Então através das minhas experiências, do que eu passei durante esse processo, eu quero ajudar vocês a passar esses desafios, a superar esses desafios de forma mais tranquila, então vem comigo. O primeiro desafio que você encontra ao escolher o estilo de vida minimalista é o desafio de ter que reduzir drasticamente o seu consumo. Para você que escolhe ter essa vida, você sabe que você vai precisar reduzir gasto, reduzir compras, reduzir coisas dentro da sua casa, porque o estilo de vida minimalista, ele trabalha com a máxima de que menos é mais. Então quanto menos coisas você tiver, menos gastos você tiver, mais você ganha tempo, economiza dinheiro, ganha organização, ganha tranquilidade para a sua vida. Então é um desafio do nada, você que é uma pessoa super consumista, começar a deixar de ser, começar a ter que reduzir, começar a parar de ter que comprar. Então esse é o primeiro impacto que você sente. Como lidar com isso? Não comece no 100%, não comece no alto, sabe? Você vai ouvir que você tem que parar de comprar, que você tem que ser extremado, mas não faça isso. É o começo, entenda que você está começando, então comece aos poucos. Reduza o que não é realmente necessário nesse início. Depois você vai vendo ali, enxugando cada vez mais. Porém, não seja extremado, né? Para você conseguir não sentir tanto esse impacto, continue comprando. Só não compre o que não é necessário. Você vai ver que pessoas que são muito extremadas no minimalismo não compram nada. Às vezes está necessitando de uma coisa, mas não compra, porque se diz minimalista e é muito extremado, é muito, sabe? 8, 80 e não podemos ser assim e nada que vamos fazer na nossa vida. Começa com calma, só deixa de, só reduz o seu consumo naquilo que realmente você sabe, você vê, você sente. Que não é essencial e depois, com o passar do tempo, com muito estudo, muita experiência, você vai ver que dá para reduzir ainda mais, dependendo dos seus planos e dos seus sonhos ali para frente. E aí você deixa de consumir coisas que você consumia antes, mas agora você vê que dá para deixar de consumir, já que você almeja uma outra coisa maior lá na frente. Então assim, não seja extremado, continue comprando sim se você precisa, não vá nesse negócio de receita pronta, método tal, regra tal. Não faz isso porque não vai dar certo, você vai desistir porque tudo que você exagera não vai para frente. O segundo desafio que você encontra ao escolher o minimalismo como estilo de vida é sempre estar fazendo boas escolhas. Gente, isso não vai acontecer, mesmo que você pense, planeje, vai ter coisas que você vai fazer escolhas ruins. Por exemplo, você está pensando em comprar um eletrodoméstico porque o seu quebrou, e aí você fica pensando no custo-benefício, melhor qualidade, você pesquisa, você quer fazer uma boa escolha para não sair do seu orçamento, para continuar sendo uma pessoa minimalista, mesmo tendo que comprar aquele objeto, mas aí você acaba fazendo uma escolha ruim, o objeto, o eletrodoméstico não era tão eficiente assim, você gastou além da conta, foi fora dos seus pontos. Não se preocupe, vai fazer escolhas ruins ainda assim e está tudo bem. Lidar com isso é entender que nem sempre a gente vai fazer escolhas boas, nem sempre a gente vai destralhar aquele objeto e depois vai pensar assim, meu Deus, eu não podia ter destralhado aquilo, olha agora eu estou precisando. Vai acontecer, nem sempre as escolhas que vocês vão tomar vão ser 100% boas. E está tudo bem, sendo minimalista ou não sendo minimalista, isso acontece na vida de todo mundo. Então, tudo bem não fazer sempre boas escolhas, aprenda com os erros e com as escolhas ruins, com as experiências e segue em frente. O que parece que o mundo do minimalismo é perfeito? Não é, gente. Nada é perfeito. Gente, o terceiro desafio é não se prender a quantidades e a regras. Sempre recebo nos meus vídeos, mas quantas peças tem que ter no armário cápsula? Que regra é essa que você usa para definir quantos potes você vai ter? Gente, não existe isso. Não se prendam a quantidade nem a regras. Não é porque eu tenho três colheres que você, que é uma mãe de quatro filhos, que tem marido, que recebe visita, vai ter só três colheres. Não! Você pode ser uma minimalista que tem vários conjuntos de colheres, de talheres. Você pode, isso não faz de você não ser minimalista. Cada um vai ser de um jeito, tá? Então, assim, ah, meu Deus, eu não consigo ser minimalista porque eu não consigo ter só dois pratos. Gente, se você precisa de mais de dois pratos, você vai ter mais de dois pratos. Isso não faz de você uma pessoa não minimalista. O minimalismo, ele vai muito além do que isso. Então, você pode continuar sendo minimalista tendo vários conjuntos de mesa posta. O minimalismo, ele vai estar ali na sua decoração, no seu estilo clean, na forma que você decora a sua mesa posta, uma mesa posta mais minimalista. Ele não precisa estar na quantidade. Ele não precisa ser uma receita pronta para todo mundo. Até porque nem todo mundo é igual. Não vai dar certo. Não faça isso. Não se prenda à quantidade de regras. A quantidade que é boa para você não vai ser boa para mim. E continua no seu foco, que é ter esse estilo. Você pode ter uma quantidade maior que a minha e ainda assim, sem uma pessoa minimalista. Na forma como você organiza a sua cozinha, a sua mesa posta, a sua casa, o seu guarda-roupa. O que é essencial para mim, por exemplo, nas minhas peças, ter 27 é o essencial. Mas para você, você já precisa de mais, porque você vai para mais lugares, você frequenta mais ambientes. Está tudo certo, gente. Não se prenda a essas regras. Você vai ser muito mais feliz e vai conseguir viver esse estilo. O desafio 4, gente, para mim não foi um desafio. Para mim foi assim, a parte mais maravilhosa, mais libertadora, mais incrível do minimalismo, que foi desapegar. Gente, para mim desapegar é terapêutico. Desapegar para mim é libertador, sabe? Assim, iniciar. Antes, eu lembro que quando eu morava na casa da minha mãe, eu não podia desapegar de nada, porque era a casa dela, as coisas dela. E eu lembro que quase todo final de semana eu estava mudando as coisas de lugar. E eu sempre fazia isso, sempre fazia isso, sempre fazia isso. Agora que eu me mudei para a minha casa, eu comecei a desapegar e eu não mudo as coisas de lugar, eu tiro as coisas. Porque elas não têm mais função para mim, mas elas vão ter função para outras pessoas. E para mim desapegar é muito bom. Mas para algumas pessoas que estão iniciando o minimalismo, desapegar é um desafio enorme. Principalmente desapegar de coisas que você tem muito apego. Eu não tenho problema com isso, mas eu sei de muitas pessoas que estão iniciando o minimalismo. Que falam aqui nos comentários que tem muita dificuldade, que não consegue desapegar das coisas. Uma coisa que vai acontecer. Mas assim, começa desapegando só daquilo que realmente você não usa. Sabe aquele sapato que está lá no seu guarda-roupa se desfazendo? O couro já está saindo, porque você nunca usa aquela roupa que nunca parece ocasião para você usar. É doa, vende, desapega, sabe? Passa para frente aos poucos. Comece fazendo os desapegos aos poucos. E quando você perceber, você já vai estar desapegando com a maior facilidade. E aquilo já vai começar a se tornar uma terapia para você. Eu faço desapegos e estragem a cada três meses. E gosto bastante. Eu sinto assim que renova a minha casa, renova a minha vida. Limpa o meu interior e o meu exterior. Então, desapega aos poucos. Para você que tem o desapego como um desafio. Que depois você naturalmente vai ser uma coisa que você vai perceber que dentro do estilo que você quer, né? Porque você quer estar no minimalismo, né? Já não vai se tornar mais um desafio. Você já vai ter assim uma visão mais ampla. Porque é realmente necessário ficar na sua vida e o que não é. Meu vizinho está fazendo obra, então vocês vão escutar durante o vídeo o barulho de serra, tá? Ah, desculpa aí, mas é o momento que eu tenho para gravar. Então, vamos continuar. Aproveita, já se inscreve no canal se você está gostando das dicas. E deixa o like e vamos para os próximos desafios. O quinto desafio que você vai encontrar ao escolher o estilo de vida minimalista é manter a constância. Não é fácil, gente, adotar esse estilo. Vai ter momentos que você vai querer comprar, vai ter momentos que você vai querer desistir, vai ter momentos que você vai achar que perdeu tudo com minimalismo, mas calma, respira, para um pouco e continua. Se for preciso você voltar atrás, se for preciso você comprar alguma coisa que você desapegou, se for preciso você gastar com alguma coisa que você quer muito gastar, mas está se privando porque agora você é minimalista, vai, faz, sabe? Respira, depois continua com o seu propósito, que é viver o estilo de vida minimalista. Lembrando que nem tudo que dizem que o minimalismo tem que ser vai servir para você e está tudo bem. O minimalismo pode ser aplicado só em uma área da sua vida, não precisa ser em tudo. Depende muito do objetivo que você tem com ele, o que você quer conquistar, conseguir com ele. Então, assim, reflita sobre isso, sobre não ter o minimalismo como uma prisão. Mais uma coisa, você pensa que vai se libertar e acaba se aprisionando ainda mais com o estilo. Não faça isso, tá? Fica calma, respira e estuda sobre, vê qual é o melhor momento para encaixar o minimalismo na sua vida, em que área você quer encaixar e vive ele da sua forma, tá? Por favor, não se prenda a absurdos que você vê aí pela internet, pelo Google. Calma, para você é de um jeito, para o outro é de outro e está tudo bem, tá? O importante é você seguir firme, ter constância no que você quer para você. Se você quer o estilo de vida minimalista, você vai adequar ele com a sua vida e vai dar tudo certo. Sobre essa questão do que você vê por aí sobre minimalismo, o sexto desafio é não se comparar. Não se comparar com as outras minimalistas, não se comparar com o estilo de vida que aquela pessoa minimalista leva. Não é porque o blogueiro que é minimalista dorme no chão, que você vai dormir no chão também, tá gente? Não se compare, não é porque a blogueira minimalista tem todos os tipos de organizadores que você também tem que ter. Não é isso que o minimalismo deve ser na sua vida, né? É mais uma coisa para você tentar competir com o outro. Minimalismo não é competição. Minimalismo é um estado de espírito, é uma nova forma de viver a vida e... E traçar objetivos para realizar sonhos. Eu, por exemplo, tenho um estilo de vida minimalista porque eu gosto de ter tempo, eu gosto de ter experiências em vez de ter coisas. Eu gosto de ver as pessoas que eu amo felizes e eu vivo bem com pouco, então isso é o minimalismo para mim, sabe? Não é mais uma forma de eu ter que me comparar e ter que fazer tudo que os outros fazem. Eu acho isso tão chato. E muita gente encontra esse desafio porque fica achando que precisa ser igual ao outro minimalista. E não precisa, gente. Não é porque o minimalismo cabe de uma forma para um que vai caber do mesmo jeito, vai ter que ser igualzinho para você. Não, não é. A minha cachorrinha está aqui querendo subir. Vem, mamãe, o que você quer? Você quer aparecer no vídeo de novo? Hoje eu tirei o dia para gravar e já é o segundo vídeo que ela aparece porque ela fica me pedindo cola. Ela está muito carente essa menina, muito carentinha, né, filho? Não se compare com nenhum outro minimalista porque a realidade e as coisas que ele tem com o minimalismo, que ele quer realizar com o minimalismo, são diferentes das coisas que você quer, tá bom? E o sétimo desafio mais comum que você encontra quando adota o estilo de vida minimalista é se cobrar muito, gente. Se cobrar por perfeição, se cobrar por ser minimalista. No início do canal eu estava, tipo, aprendendo o minimalismo, conhecendo o minimalismo. E eu recebi alguns hate de pessoas dizendo Você não é minimalista. Tem coisa demais para o minimalista. Que pessoa desorganizada. Como essa pessoa é tão desorganizada e se diz minimalista? Você não sabe nem o que é minimalismo. Gente, eu estava aprendendo, aprendendo e gravando os vídeos mostrando que eu estava aprendendo. E eu não acertei de primeira, entendeu? E aí eu comecei a me cobrar porque as pessoas estavam me pressionando para ser um minimalista do jeito que na cabeça delas era ser minimalista. E não é. Não se cobrem. Não deixe que os outros te cobrem. Hoje em dia eu não recebo mais esse tipo de comentário porque eu não permito mais que as pessoas ajam dessa forma comigo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou vivendo o minimalismo. E vai ser sempre assim porque eu sempre vou estar em constante mudança. Vai ter momentos que eu vou comprar mais. Vai ter momentos que eu vou comprar menos. Hoje em dia eu já escuto assim um engraçadinho aqui. Nossa, mas essa minimalista compra demais. Nem ligo. Nem ligo porque a pessoa não sabe da minha realidade. Não sabe da minha necessidade. Não sabe que eu tenho uma perspectiva dentro daquela minha compra. Que eu estou fazendo aquela compra porque é necessário. Então assim, não se cobre. Não deixe que as pessoas te cobrem. Não deixe que as pessoas te questionem. Ah, como que você é minimalista? Fica comprando. Ah, como que você é minimalista? Tem muita coisa na sua casa. Não. Não. É a sua vida. E você tem que ter o controle disso. Eu exponho aqui no canal. Eu mostro pra vocês. Graças a Deus. Porque as pessoas que me seguem, que são inscritas, entendem que eu estou vivendo minimalismo. Que eu aplico minimalismo em alguns setores da minha vida. E que eu estou aberta para ouvir vocês. E vocês gostam do que eu falo. E a gente se entende. Graças a Deus. E é isso, gente. Esses foram os sete desafios. E as formas como eu lidei com isso, né? Essa sétima forma. Eu parei de me cobrar. E parei de deixar as pessoas me cobrarem, sabe? Não ligo. Deixa elas falarem. Elas não sabem. Elas não vivem o que eu vivo. E só me importa aquelas pessoas que tem mesmo pra acrescentar. Aliás, obrigada pela companhia de vocês. Pra vocês estarem aqui. Se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Deixa o like. Compartilha com pessoas que gostam do estilo de vida minimalista. E estão passando por esses desafios. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.